B-movie, mas toda vez que alguém diz abelha ou algo parecido, é o Fábio Pochá falando o Judite. Pô, qual é, cara? Olha os vídeos que eu vejo. Aí, qual que é a grande parada? Eu me questiono por que que aparecem essas porra na minha timeline, tá ligado? É porque eu vejo essa merda, cara. Tu é muito nerd. Pô, se esse vídeo for ruim, eu sou maluco, olha só. Durante milhares de anos, elas foram incompreendidas e temidas pelos humanos. Agora, uma Judite com gola rolê mudará tudo isso. Judite, pra trás! Isto aqui vai resolver. Espera, por que a vida dela vale menos do que a sua? Este ano. Tenho que dizer alguma coisa. Gosta de jazz? Você tá falando com o Mano, está voando pra fora da colmeia. Bel Judite Benson. Quando vem refrigerante derramado no chão, vocês não bebem? Uma pequena Judite. Ele não tá incomodando ninguém, sai daqui, seu chato. Descobrirá um grande segredo. Como isso veio parar aqui? É só mel, Barry. Isso é roubo! Judite. Polen Dourado? Seleção particular do Rei Liota? Eu vou tirar isso a limpo. Eu vou tirar tudo isso a limpo. Ele é corajoso. Onde arrumou o mel? Ele agora é nosso. Ele é valente. Isso não vai dar certo. Pronto, Barry, pode abrir. Ele está alçando novos voos. O que aconteceu? Eu só estava tentando falar com eles. Oi, Judite. De repente, eu vi um aspirador portátil, uma peruca e um bote salva-vidas. Um ficou careca, o outro no bote e os dois desmaiados. B-Movie, a história de uma Judite da DreamWorks. Pô, isso é muito, muito foda. É muito foda. Eu tinha um B-Movie completo em dois segundos. Caralho, é muito foda isso, cara. Quem acha que isso aqui é, porra, tá ligado? Pô, tem que ver, ó. Tem uns assim. Shrek completo, mas toda vez que fala burro, acelera. Porra, isso é muito foda. Ah, eu vi em inglês, ó. Shrek, porém, toda vez que ele der um passo, o filme fica assim. É o mesmo vídeo. Pra mim é o... Esse filme é foda pra caralho, tá? Pô, zogismo assim, agora tá normal. Quando chega agora aqui, ó. Ele já deu tanto passo, mas que o filme tá descontrolado. Ele já deu tanto passo pra caralho agora, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Não dá copyright nisso, não, cara. O filme é absurdo. Oh! Olha isso. Eu aguento vários passos. Sério, vocês estão aqui, eu tô hipnotizado. Tá maluco, absurdo. Desculpa. Vou colocar o episódio. Tchau, ó.